Mais de 70 barras de maconha, além de crack e cocaína, foram apreendidos durante a operação da Polícia Militar na região do Caladinho, que é o Coronel Fabriciano. Ao todo foram detidas seis pessoas envolvidas. A maior parte da droga estava guardada em uma casa alugada. E a Gisele Ferreira está aqui com a gente de volta, né, para complementar a informação sobre essa ocorrência terrível. Muita droga, né, Gisele? Lá no Caladinho. Mais uma ocorrência que resultou aí numa grande quantidade de droga apreendida em Coronel Fabriciano. Os policiais militares estavam realizando um trabalho de monitoramento em uma praça pública, onde havia notícias de que tinha uma intensa movimentação de tráfico de drogas. A polícia estava ali no local e viu quando dois adolescentes faziam ali uma movimentação. Um deles chamavam, né, os usuários de entorpecentes, enquanto o outro negociava a venda. A polícia percebeu toda essa movimentação de venda, né, de entorpecentes. Depois de uma semana, a polícia ficou monitorando essa situação por uma semana. E na casa de um dos adolescentes, os policiais encontrou pistola municiada, cartelas com munição de calibre 380, objetos escondidos ali do tráfico, porções de cocaína, dinheiro e uma balança de precisão. E durante esta operação, a polícia encontrou uma casa que era alugada justamente para servir como depósito de entorpecentes. Foi aí que a maior quantidade de maconha e outros objetos relacionados ao tráfico foram localizados. Vamos ouvir o capitão Vitor. Ele tem a relação do que foi apreendido durante essa ocorrência, Nico. Dessa alguma operação de combate ao tráfico de violência, onde vai caladinho, sendo apreendida uma grande quantidade de maconha, produtos utilizados para serem diluídos na pasta base de cocaína, uma arma de fogo, uma 380, carregadores, balanças de precisão, um total de 4 balanças, outras drogas, mais produtos do que para o refino, dinheiro, munições, celulares e uma prensa que é utilizada em laboratórios para preparar as drogas. Mais uma ocorrência de sucesso. Nesta ocorrência da polícia militar, estiveram envolvidos pelo menos sete pessoas, entre jovens adultos e adolescentes, inclusive um de 13 anos. Todos eles foram levados para a delegacia de polícia civil e também os materiais apreendidos. Eu volto com você, Nico. Os materiais apreendidos? Mas bota material nisso, viu, Gisele? Olha lá, o Jaro está mostrando aí na imagem dividida. Olha que tanto de coisa! E com a embalagem, tipo, personalizada, né, Jarão? Parece que você estive assim. É. E aquele trem lá, aquele adesivo, aquela droga que vem no adesivo? Olha lá, pendurado lá. Meu Deus do céu!